E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, ó? Aquele joguinho parecido com o My Summer Car, o picape pra Android, chapo. Olha aqui, ó. Nosso motor como é que tá. Tá show de bola. A maioria das pecinhas estão verdinhas, aqui ó, 90%, 80%, 70%. Vamos ver os fluidos aqui. 9 de 10, etc. Vamos trocar isso aqui. Vamos completar isso aqui só pra deixar ele cheinho. Vamos ver a bateria aqui. 80 e tantos. Distribuidor. 9 de 10, 70, 80, 90, 80. As velinhas estão tranquilos. Mínimo que tem ali 80, 70 e tantos, 80%, então tá tranquilo. Vou pegar a caixinha aqui pra gente encher o óleo. Vou pegar só o óleo, só. Vou sair carregando essa caixa pra lá não. Como é só o óleo, só botar o óleo aqui, encher, completar ele e devolver ele lá. Vou colocar aqui. Show. Completamos. Se a gente quiser, podia até passar pra comprar um óleo, né? Vamos ver. Não tem 4 ainda, tá tranquilo. Vamos usar esse aqui ainda que tá de boa, de boa, de boa, de boa. Fazer o seguinte, vamos embora lá agora. Olha o água suja aí de novo. Passou pra lá, passou de volta. E aí, água suja, você tá tenso. Você não sabe onde você fica. Vai pra lá, vai pra cá. Vamos embora. Vamos lá fazer aquele correzinho. Pra ganhar uma graninha. Baixar aqui o esfreio de mão, né? Ligar o bichão e bora. Ó. Esse retrovisorzinho lá na frente podia funcionar, né? Lá no bico do capu do carro, o retrovisor fica lá. As pontinhas redondinhas. Podia funcionar, né? Pra gente ver o retrovisor aqui. Igual o retrovisor de dentro aqui, hein? Retrovisor traseiro. Vamos embora. Caramba, o água suja meteu o pé, hein, mano? Ó. Caminhão passando lá fora. O água suja meteu o pé dessa vez, hein, ó. Saiu voado. Onde ele já tá, ó. Ó, tô falando. Caminhãozão ali fora passando, fazendo mó zoar. Ó, o água suja tá... O água suja tá com vontade de andar, hein, ó. Ver se ele vai entrar ou vai passar direto. Passar direto. Foi embora. Nós é aqui. Valeu, água suja. Vai lá. Água suja tá fazendo o corre dele ali, né? Sabe lá Deus o que é que ele tá fazendo. Mas vamos seguir nosso corre aqui. É, chapas. E como a gente conversou nos episódios passados, o que será que vai sair na próxima atualização primeiro, hein? Ninguém sabe. É a... É a... Surpresa. A curiosidade matando todo mundo. Vai ser uma surpresa, provavelmente. A primeira atualização. O que que vai sair, hein? O que que será que vai sair na... Na primeira atualização, hein? E como é que tá, será que o... O desenvolvedor tá sabendo desse negócio que ele tava no... No... Será que ele tá sabendo como é que tá a situação com esse negócio de covid, de coronga? Será que tá sabendo? Mas enfim. Guardar aqui pra ver como é que vai ser. Vamos comprar aqui. Vamos ver. Hoje são dia... Hoje são cinco, seis, né? Cinco. Deixa eu olhar aqui. Pera aí. Vamos comprar aqui logo. Pertinho já, né, cara? Pertinho de tá... De tá lançando aí. Vamos ver se... Eita, o carro bugando. Bugando não, cara. Pelo amor de Deus. Viu o saculejo que ele deu, rapaz? Isso é louco, irmão. Isso é louco, cachoeiro. Vambora. Vamos entrar aqui. Vamos lá vender esse negócio antes que dá algum B.O. aqui pra nós. Esse carro deu um xilique aí. Deu um pitique. E saia pulando. Uai, desliguei? Tava ligado, irmão. O carro gastando gasolina aí. Não dá, tá vendo? Vambora. Vamos vender esse negócio lá. Passar lá no papelãozão. Vender esse negócio. Papelão. Papelãozão ali paga bem pra caramba também. Então não tem problema. Ó, o carrão. Pá, a gente poderia depois... Ó, o carro branco ali. Depois, a gente poderia até trocar essa cor de novo, né? Cianão ficou maneiro. Cianão com a roda preta. Cianão aqui com a roda preta fica show. Achei maneiro. Agora, com as rodas de outra cor, não sei se fica bom não. Porque ele dá uma profundidade na cor. Porque senão fica muito clarão. Cianão fica muito clarão. Muito azulão. Cheguei. Se você colocar uma roda clara. Agora, colocando uma roda escura, assim, uma roda preta. Fica show. Dá uma escurecida no ciano, assim. Fica maneiro. E eu achei maneiro, né? Mas... Qualquer jeito, agora a gente põe uma cor nova, né? Porque o nosso negócio vai ficar... Deixar o bichão cada vez mais louco. Cada vez mais maneiro. Vamos sair fora aqui. Vou nem desligar, não. Vou rapidinho. Comprou. Vamos ver aqui. Céu. Vendeu, né? Aqui, ó. 13 mil. Quase 15 mil já. Quase 14 mil, na verdade. 3.729. Show de bola. Vamos... Epa, liguei de novo. Vamos embora. Aí, eu botei o freio de mão. Botei não. Uai, vai. Vai não, filhão. Bora. Vamos andar, vamos. Então, acelera aí esse negócio aí, irmão. Vai. Dá ré. Também não dá ré. Ih, vai travar aqui agora. Só o que faltava, hein? Desligar aqui. Ligar de novo. Vamos lá. Liguei. Dirigi. Uai, será que deu algum B.O. aqui? Vamos ver o que agarrou esse carro aqui. O carro tá ligado. Tem nada travando aqui. História é essa, hein, rapaz. Vamos embora. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos ver se vai agora. Fechar aqui. Vamos lá. Ih, rapaz, ó. O carro não tá andando não, hein. Será que deu algum B.O. aqui? Vamos ver. Vamos abrir ali e ver o que que é. É, o freio de mão não foi. Não deixei puxado. Acabei de levantar ele agora. Baixar ele aqui de novo. Só de desencargo de consciência. Vamos lá. É, ele tá acelerando, mas não tá andando, não. Eita. Saí aqui. Vamos olhar aqui se ele tá... Se ele agarrou aqui ou o que que deu. Pelo menos o socorro a gente já fez, pelo menos, né. Tá ligado o bichão aqui ainda, né. Uai. Tá tudo funcionando normal. Não tá nem pegando aqui, ó. Motor. Bugou o motor. Não tá nem... Tá aparecendo só um ou outro, ó. Filter. Vamos desligar aqui. Vamos desligar aqui pra ver se dá pra mexer nele. Desligar. Ver se é porque ele tá ligado que não dá pra mexer no motor. É, porque tá ligado. É, mas aí, o... Tá aparecendo só algumas peças, ó. Outras não, tá vendo? Filtro antifreezing. Aqui tá, aqui tá. Show. Ó, o fluido de freio. Ah, tá. É. Deu uma bugadinha de leve aqui já, mas tá normal já de novo. Só que ele não tá querendo andar. Não sei por quê, né, chapa. Vamos ver se ele anda aqui agora. Vamos ligar de novo. Vamos lá. É, chapa. O carro não tá querendo andar, não. Agarrou aqui. Tem jeito, não. A gente já fez esse correzinho, né. Ainda bem que a gente já terminou esse correzinho. A gente vai fazer ele é passar e ir pra casa agora. Passar ali e colocar fora pra casa. Mas, teve jeito, né. Ficamos no prego aqui, né. Abre a porta. Tá abrindo. Pelo menos a porta tá abrindo. Ficamos no prego aqui no papelão. Eita, nós. Não tem jeito, não. O carro parou aqui, ó. Vamos ver. Vamos ter que chamar o guincho aqui pra ver o que aconteceu. Porque paramos aqui, ó. O bichão travou e parou aqui no papelão. É, não sei o que que deu, não. Parou ali. Vamos ter que chamar o guincho e levar ele pra casa. Porque travou aqui e não quer andar mais, não. O bichão... Deu... Deu um pitique. Vamos ligar de novo. A última tentativa, hein. Vamos ligar de novo. Ver se ele sai. É. Não tá saindo. Ele tá acelerando, mas não tá saindo. Tá dando a rotação ali. O giro do motor aqui, ó. Mas ele não tá saindo. Vamos desligar. Tem jeito, não. Tem que chamar o guincho mesmo, chapa. Fechar essa porta aqui. Fechar essa aqui. É, vamos deixar ele aqui, chapinha. Vamos chamar o guincho agora, né. Porque o bichão parou, não sei porquê. Será que travou aqui as pastilhas de freio? Travou a roda? Vou jogar uma água gelada aqui, ver se ela solta. Mas é isso, chapinha. O bichão travou aqui, mas a gente já terminou o corre, né. A gente ficou travadinho aqui na loja do papelão. Mas o correzinho a gente já fez. Já tirou a nossa graninha, tá maluco? Com 14 mil quase. E é isso. A gente já fez o... 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 A gente não tem mais... Não tem por enquanto aqui nada pra gente trocar no motor. A gente ia ser... A gente talvez compraria só uma... Um fluido de freio ali pra levar pra casa, né. Pra completar, pra deixar lá guardado. É... A garrafinha de fluido de freio nova. Que tá quase acabando. De fluido de freio não. De... De óleo. A gente vai comprar a próxima. Mas como travou aqui, a gente vai precisar chamar o guincho. Pra gente ir embora. E essa... A compra dessa... Desse fluido aí vai ficar pra próxima... Pro próximo episódio. Beleza pura, chapinha? Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou. Valeu. Fui. Uau. Tchau. 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 Tchau.